Você que gosta de pescar tucunaré, veja essa cena incrível. Esse tucunaré está cuidando do seu ninho quando o pescador coloca um lambari vivo na cara dele. Ele simplesmente coloca na boca, mata o lambari e volta a cuidar do seu ninho. Novamente em câmera lenta, olha a dedicação desse tucunaré. Incrível! Obrigado por assistir!